Aqui Elias, ó, pra você, viu Elias, fala que eu tô mentindo, tá vendo esse cara aqui, ó, vou te mostrar esse cara aqui, ó, peraí, peraí, você falou que eu tô mentindo, é que eu tô aqui em outro rio, mas não é pra falar da Benilda não, agora é pro Elias, ó Elias, ó, tá vendo esse cara aqui, ó, é doutor José Retrão, tá vendo aqui, ó, onde que ele tá aqui, ó, no rio, ó, ninguém vem socorrer ele, ó, tá vendo? E você vem falar pra mim que dá pra enxergar que ele tá aqui, aonde? Olha ele aí, ó, tá vendo aí, ó, ó o estádio aí de Aikóis aí, ó, tá vendo? Ó Elias, ó, ó, ó Elias, ó, Elias, para Elias, se você ficar falando, Elias, que eu tô mentindo, vocês aí do grupo falarem que eu tô mentindo, eu vou vir ter que provar, eu vou ter que provar, aí, tá vendo, ó, ó, quem conhece ele aí, José Retrão, esquecido aí, ó, tá vendo, ó, olha pra cara dele, tem como você olhar pra cara dele, ó, 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 Olha aí, ó, ó como tá aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Olha, olha eu aqui, Elias, ó, tão grupo, menos, viu? Quando alguém falar que eu tô mentindo, eu vou procurar a verdade, tá? Aí, ó, tá aí, ó, ó, o José Retrão, José Retrão, um abraço, o senhor tá esquecido, mas é assim mesmo, é a vida, tá bom? Valeu!